Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto e eu vou falar hoje sobre um texto do Carlo Gilmar, ou Carlo Gilmar, não sei como pronuncia direito, Entendendo Processos para Desenvolvedores Elixir. Vamos ao texto. Então esse aqui é o texto, está publicado lá no blog da Erlang Solutions. Eu já disse o título, eu traduzi para Entendendo Processos para Desenvolvedores Elixir. O Carlo Gilmar é aquele rapaz lá do México que ele faz uns desenhos fantásticos de palestras, eventos, bem interessante. Então ele começa explicando aqui que esse post é para desenvolvedores que querem tentar Elixir ou estão tendo seus primeiros passos em Elixir. Então é óbvio que Elixir só fica realmente interessante, na opinião da maioria dos praticantes de Elixir, quando você tem alguma aplicação que usa concorrência. Se não, talvez seja mais interessante utilizar outras linguagens e por isso o Carlo decidiu explicar Processos para Desenvolvedores Elixir. Uma observação importante sobre Processos em Elixir é que dependendo do que você vai fazer com Elixir, você talvez acabe não usando tudo aquilo que o Carlo explica aqui. Mas é importante entender porque isso aqui são conceitos básicos que estão por trás de outras coisas que você usa em Elixir. Então deixa eu mostrar aqui. Então ele fala assim, isso vai ajudar a explicar um dos conceitos mais importantes na Beam. Então aqui ele não explica, mas a Beam é a máquina virtual do Erlang, que é a máquina virtual que é usada pelo Elixir. Então quando você escreve um programa Elixir, ele é executado na Beam, na máquina virtual do Erlang. Então aqui ele diz o seguinte, apesar de Elixir ser uma linguagem de programação de propósito geral, você não precisa entender como a máquina virtual funciona. Mas se você quer aproveitar todas as características, todas as funcionalidades de Elixir, isso que você vai aprender aqui vai te ajudar a entender algumas poucas coisas sobre como projetar programas no ecossistema de Erlang. Sabendo que o ecossistema de Erlang não tem somente Elixir e Erlang, mas tem outras linguagens linguagens como, por exemplo, o Glyn, LFI, que é um Lisp para máquina virtual de Erlang. Então tem várias outras linguagens. As mais usadas, obviamente, são Elixir e Erlang. Quer dizer, eu não tenho tanta certeza que... É, não, eu acho que é isso mesmo. Não sei de nenhuma outra linguagem no ecossistema da Beam, isto é, no ecossistema de Erlang, que tenha tantos usuários quanto Erlang e Elixir. A gente sabe, por exemplo, que Erlang é utilizado no WhatsApp, Elixir é utilizado em várias empresas, agora está até começando a ser usado na Apple, enfim, tem várias aplicações. Então o Carlo pergunta aqui, por que entender processos? Aí ele fala, escalabilidade, que é a habilidade de você ter um sistema que cresce em quantidade de usuários, em quantidade de transações, tolerância à falha, projeto concorrente, sistemas distribuídos, a lista de coisas para as quais Elixir, de forma conhecida, torna esse tipo de sistema mais fácil, é longa e continua a crescer. Todas essas características, isso é importante, o Carlo deixa claro, que todas essas características elas vêm da máquina virtual de Erlang, então não é algo que nasceu com o Elixir. Então o José Valim explica que ele conheceu a máquina virtual de Erlang, gostou bastante, quis o utilizar, e aí ele resolveu criar uma linguagem de programação que rodasse na máquina virtual de Erlang. De certa forma, o Elixir é construído sobre os ombros de gigantes, os gigantes que construíram a Beam. Elixir é uma linguagem de programação de propósito geral, você pode aprender o básico de programação funcional sem entender processos, então isso aqui é importante, eu por exemplo, eu dou um curso de extensão de Elixir, também uma linguagem, ou um curso de, na pós-graduação de introdução à programação funcional, onde eu não necessariamente entro em processos. Então dá para você trabalhar muito com Elixir sem trabalhar com processos, especialmente se você vem de outro paradigma. Então você vem de outro paradigma, você começa a aprender Elixir sem entender processos, mas entender processos é uma forma excelente de crescer, fazer crescer sua compreensão do que faz Elixir ser tão poderoso e como, harness, não lembro como traduzir, mas como conquistar para você, como é que eu traduzo? Translate, harness, aproveitar. Voltando aqui, é o que faz Elixir tão poderoso e como aproveitar para você, aproveitar isso para você, porque ele representa um dos principais, quer dizer, os processos, né? Eles representam um dos principais, um dos conceitos-chave no mundo da BIM. O que é um processo no mundo da BIM? Então, o Carlo escreve, um processo é uma entidade isolada onde a execução de código acontece. Processos estão em todo lugar num sistema Erlang. Note, por exemplo, o IEX, o Observer e os padrões de OTP. Eles são exemplos de como o processo parece. Eles são leves, nos permitindo rodar programas concorrentes e construir projetos distribuídos e tolerantes à falha. Há uma grande variedade, ampla variedade de outros processos usando a aplicação Observer Observer do Erlang. Eu achei aqui que ele entrou em coisas que, para o iniciante, talvez não seja interessante. Quem já é da área, talvez entenda. Por causa da forma que a BIM executa, você pode rodar um programa dentro de um módulo sem nunca saber que a execução desse programa é um processo. Tudo bem. Então, ele está só deixando claro que tem coisas que você... Que eu acho que é uma característica positiva de qualquer linguagem de programação. A gente poder abstrair as coisas e você poder não saber como as coisas estão funcionando por dentro. A maioria dos usuários de Alixir deve ter, pelo menos, ouvido falar de OTP. Sim. A gente começa a estudar Alixir, aí é OTP para lá, OTP para cá, mas você pode não saber usar. O OTP permite a você usar as capacidades da BIM. Então, isso é uma observação importante porque você, nesse texto aqui, o Carlo explica o que são processos. Quando você vai trabalhar com OTP, você não vai trabalhar diretamente com processos. Você vai usar abstrações que, por trás, vão usar processos. Entender o que acontece por trás das cenas vai te ajudar a ter vantagem completa das abstrações quando você projeta processos. Então, olha, isso aqui deve ser do próprio Carlo. Então, o Carlo é bom. Ele está até da curso de representação visual. Então, ele está descrevendo aqui a anatomia de um processo. O que é que tem num processo? Ele tem uma caixa de entrada, uma mailbox, que armazena as mensagens. Ele tem uma pilha, que mantém as variáveis locais. Ele tem um bloco de controle de processo, que acompanha o estado. E tem um heap, que mantém estruturas maiores. E tudo isso aqui tem um identificador. É o PID. É o PID, identificador de processo. Um processo é uma entidade isolada, onde a execução de código acontece. E eles são... É interessante, ele colocou aqui no singular, depois ele colocou aqui no plural. Eles são, o processo é, os processos são, a base para projetar sistemas de software que se aproveitam das vantagens das funcionalidades da BIM. Você pode entender que um processo é apenas um bloco de memória, onde você vai armazenar dados e manipulá-los. Não acho que seja uma boa analogia, mas, ok. Um processo é uma memória embutida com as seguintes partes. Então, ele está dizendo que você vai ter um espaço de memória. E essa memória, aí é que entra essa representação que ele já falou aqui. Já falamos. Aí, depois, ele faz um diagrama para o ciclo de vida do processo. Então, primeiro o processo é criado, o processo entra em execução e depois o processo termina. Interessante, essa seta aqui ficou meio clarinha demais, né? Podia ter uma linha aqui para deixar mais clara. Pelo menos para mim, aqui na minha tela, que tem um pouco contraste, mal dá para ver que ele passa daqui para cá, para cá. Do 1 para o 2 para o 3. Podemos definir o ciclo de vida do processo, por enquanto, como criação do processo, execução do processo, terminação, finalização do processo. Criação do processo. Então, a função que já vem com o Erlang e que te permite criar um processo se chama Spawn. Então, essa função, Spawn, nos ajuda a criar um processo, precisaremos fornecer uma função para ser executada dentro dele. Então, para criar um processo, um processo executa uma função. Então, você precisa passar para o Spawn, então o argumento que você passa para o Spawn é uma função. Isto vai retornar o identificador de processo. Então, isso aqui é interessante porque me lembra o seguinte, para você realmente aproveitar o LX, você precisa conhecer a parte de LX sequencial. Mesma coisa o Erlang. Para você realmente aproveitar o Erlang, a parte concorrente de Erlang, você precisa conhecer primeiro o Erlang sequencial. Porque senão você não vai entender como é que eu crio uma função, o que é uma função. Primeiro, você precisa saber o que é uma função, como criar uma função. Então, aí é bom saber como agrupar as funções em módulos. Depois, você vai aprender que você pode usar o Spawn para executar uma função. E quando você faz o Spawn, ele retorna para você o identificador do processo. O LX tem um módulo chamado Process, que fornece funções para inspecionar um processo. E aí, eu não tenho certeza aqui, mas eu tenho quase certeza que em LX as coisas são mais separadas. Então, em LX você tem um módulo chamado Process, para poder inspecionar um processo. Em Erlang deve estar tudo na biblioteca padrão lá do... Como é que a gente chama mesmo? Biblioteca Core, né? Que já vem com o Erlang. Então, essa é uma das vantagens de LX separar. Já vem com o LX, mas você... Eles organizaram em módulos com nomes diferentes. É uma das vantagens de ter sido uma linguagem criada muitos anos depois. Vamos olhar... Pronto, agora ele vai realmente mostrar para a gente um exemplo. E para isso, ele vai usar o LX interativo, o IEX. Então, ele diz o seguinte, olha... Eu vou executar aqui, mas eu vou executar... Ah, interessante, eu não consigo copiar aqui... É, isso é um defeito do... Veja, eu só consegui copiar aqui tudo. Mas eu vou copiar aqui somente uma parte. Vou abrir... Vou abrir... Opa! Vou abrir um IEX. E agora eu vou colar. Então, o que é que eu colei? Isso aqui é uma criação de uma função que não recebe nenhum argumento e escreve isto aqui na tela. Vamos pegar só isso aqui na tela. Só esse trecho aqui e ver o que é que ele escreve na tela. Ele escreveu Hi estrela I'm the process PID 106 PID 0.106.0 Ok, isso aqui. Então, essa função aqui... Vamos chamar essa função aqui de F. em LX para você executar uma função você coloca assim F ponto F ponto abre e fecha parênteses. Se colocar F ponto, funciona? Não, não funciona. Então, veja. Ele está sempre retornando, escrevendo aqui. Então, vamos quebrar aos poucos o que está acontecendo aí. primeiro lugar existe essa função chamada self que ela retorna o identificador do processo então, todo processo em LX tem um identificador o self é o identificador do processo do ix então, o próprio ix ele é um processo na bin e ele tem um identificador quando eu faço isso aqui inspect self eu somente transformo o resultado do self num string por quê? porque uma vez que eu tenha isso vamos colocar isso aqui numa variável s igual inspect self aí eu vou colocar aqui entre aspas colocar um monte de letra isso aqui o s isso aqui eu vou colocar um monte de letra depois veja ele fez uma interpolação de strings aí se eu colocasse somente self aqui será que ia dar certo? não ia dar erro então primeiro eu preciso usar o inspect self para converter para string para depois fazer a interpolação no caso a interpolação que ele fez aqui a interpolação mais bonita ele colocou aqui o a string é essa hi estrela i'm the process e aí ele colocou aqui o identificador do processo do ix quando eu faço o ioputs a única diferença que ele faz aqui do ioputs é que ele ele escreve na tela mas o que ele retorna mesmo veja aqui ele apareceu entre aspas porque ele está retornando para a minha string aqui ele escreveu a string na tela mas o que o ioputs retorna mesmo é o ok então veja são várias coisas que que eu estou mostrando que só faz sentido se você já conhece lx sequencial mas ok ele não chamou essa função que eu que eu mostrei lá de de f ele chamou de execute fun por que? porque logo em seguida ele vai fazer o spawn com execute fun então o que ele está dizendo aqui olha crie um processo que executa essa função fun retorne o código o identificador desse processo para essa variável pid veja agora o pid é outro não é mais 0.106.0 esse pid aqui é desse processo que foi o resultado aqui desse spawn e aí usando o módulo process que tem várias funções eu pergunto olha não é isso não esse processo pid 0.124.0 está vivo? não está por que? porque a única coisa que ele fez foi ele executou aquela função ele escreveu em algum lugar que a gente viu ele escreveu aqui ele escreveu a string e morreu se eu fizer isso aqui de novo ele provavelmente vai me dar um outro pid não mais aquele que ele me deu antes olha ele me deu outro pid cada vez que eu executar é um outro pid cada um desses é um outro pid e todos esses depois de executar o ioputs o processo vai estar morto só ver uma coisa aqui tranquilo tem um tempo ainda então pronto essa é a ideia inicial criei uma função e chamei criei um processo que executa essa função verifiquei se o processo está vivo não está vivo então criação de processo execução do código terminating finalização olha que legal que o carlo fez ele mostrou ele mostrou aqui criação é porque esse aqui é um gif então ele vai ficar rodando infinitamente você não sabe quando começa quando termina mas obviamente começa com process creation code execution terminating aqui ele apagou o sinal de maior que aparece aqui mas processos só são realmente interessantes se você puder receber mensagens simplesmente quer dizer para algumas poucas aplicações tem interesse mesmo sem receber mensagens mas aqui o que realmente é interessante para a gente é quando você recebe mensagens então eu vou é olha aqui o carlo dificultou um pouco o trabalho da gente por quê porque eu vou pegar isso aqui olha e eu vou abrir um um editor de código quer dizer vou abrir um editor de texto mesmo porque eu não eu vou pular a explicação e eu vou simplesmente pegar o código aqui ah eu tenho não já sei o que que eu vou fazer eu vou abrir o visual studio code mais fácil né aqui tem uma funcionalidade do visual studio code que eu consigo utilizar aqui que vai me ajudar deixa eu ver se ele abre aqui ele abriu aqui no meu outro terminal isso aqui é um exemplo de link que eu estou usando vamos criar um novo arquivo então o que eu vou fazer aqui eu acho que aqui né é isso aqui não tenho o que fazer ctrl d ó eu dou ctrl d várias vezes pronto deixa eu fechar aqui ah isso aqui ele já está me mostrando o resultado não quero ver o resultado eu quero o os comandos eu vou até para facilitar a vida de vocês eu vou criar um list com isso aqui e vou deixar lá no chamar de carlo.md não ex pronto é legal que o o github ele vai mostrar para a gente já com coloração correta o que foi que o carlo fez aqui ele criou um módulo chamado my process e aí ele definiu uma função chamada esperando para receber mensagens o que é que essa função esperando para receber mensagens faz ela escreve uma mensagem parecida com aquela anterior da gente ele simplesmente escreve na tela olha esse processo aqui ele vai mostrar o identificador do processo está esperando para processar uma mensagem se essa mensagem for hi ele vai escrever na tela hi from me se a mensagem for by ele vai escrever na tela bye bye from me se for qualquer outra coisa ele vai escrever estou processando alguma coisa e no final de tudo ele vai escrever processo e aí o o identificador do processo processo tal mensagem processada terminando então esse aqui é um processo que ele vai receber uma mensagem uma única vez e depois vai terminar então uma das coisas legais de Elixir que não tem no Erlang é isso essa capacidade aqui olha eu copiei a lei tudo daquele módulo vou colar aqui no terminal e vai funcionar veja que apareceu todos esses ix aqui que foi isso que o o o o carlo carlo gilmar acabou deixando aqui dificultando um pouco a nossa vida mas tudo bem pronto veja agora eu tenho um processo um um módulo chamado my process e aqui tem um monte de coisa que o que o Elixir tem ali mas olha se eu perguntar aqui para o para o Elixir o que que o my process tem a única coisa que ele tem é uma função chamada awaiting for receive messages aí o que o carlo diz olha próxima coisa que você deve fazer fazer um spawn veja que o spawn agora é diferente do spawn que a gente fez antes o spawn que a gente fez antes a gente passou uma função criada com fn esse spawn aqui ele passa o nome do módulo e o nome da função veja que eu usei um jeito diferente aqui de dar o nome da função eu tive que colocar os dois pontos porque isso aqui é um átomo em Elixir veja como tudo em Elixir você acaba precisando de conceitos anteriores o que é um átomo precisa saber o que é um átomo e aqui entrariam os argumentos para a função caso fosse uma função que receba um argumento nesse caso aqui essa função não recebe nenhum argumento então tudo bem não passo nada então eu estou só dizendo aqui olha execute crie um processo e execute essa função agora é que entra a parte interessante olha ele fez aqui ele executou mas a única coisa que ele mostrou na tela para mim foi processo pid 01550 esperando para processar uma mensagem ele escreveu isso na tela e retornou para mim porque agora o meu pid a minha variável pid contém esse número o identificador desse processo se eu perguntar para o lx se esse processo do pid que eu passei aqui está vivo ele está dizendo que está e aí o fato de que ele está vivo me permite eu fazer o seguinte olha vou mandar para esse processo pid uma mensagem hi foi que ele fez ele recebeu hi aqui então ele ficou parado aqui esperando ele escreveu isso aqui ficou aqui parado esperando quando eu mandei o hi lá pelo send ele veio aqui e executou esse comando hi from me depois que ele executou o comando hi from me ele finalizou o processo escreveu aqui se eu perguntar agora se o processo está vivo falso está morto agora ele está morto então foi isso que o carlo mostrou aqui aqui ele mostra aqui da criação execução o envio da mensagem escreveu o resultado de processar a mensagem terminou só que é o seguinte fazer um processo que executa uma coisa outra uma vez e depois morre não é uma boa ideia então o que o carlo fez aqui ele colocou e aí eu vou ter que copiar isso aqui eu vou eu vou pegar esse mesmo módulo aqui que ele já colocou só que eu vou não vou não vou escrever outro será que eu consigo incluir outro arquivo acho que eu consigo né vamos chamar carlo v2.ex o que ele fez foi depois que ele recebe a mensagem high ele chama a mesma função awaiting for receive messages no caso nos três casos aqui ele chama a função eu precisaria colocar aqui salvar acho que é isso que ele faz né é e aí depois deixa eu fazer novamente então esse é o carlo esse é o carlo v2 só que aí agora eu preciso editar para deixar aqui para vocês os comandos essa parte aqui posso matar vamos deixar só os comandos aqui sem explicação se quiser explicação no caso nem explicação é o resultado se eu quiser o resultado eu vejo lá então o que que eu vou fazer eu acabei de eu já defini o novo módulo não não então beleza então eu vou copiar colar aqui pronto agora ele redefiniu o módulo my process vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes fazer o spawn criar um processo que está esperando receber uma mensagem vou perguntar se esse processo está vivo está vivo sim vou mandar aqui eu esqueci de de apagar o o ix ah na verdade eu tinha esquecido no anterior e agora será que eu copiei corretamente aqui não eu copiei errado esse aqui é o carlo esse que eu deveria ter copiado colado lá tudo bem pronto de novo eu faço spawn olha já está agora com pid 201 pergunto se está vivo tá envio a mensagem hi que é oi fez a mesma coisa ele recebeu escreveu na tela retornou hi mas dessa vez ele disse ó tô esperando receber mensagem e aí se eu perguntar se o processo está vivo aqui aqui acho que tem espaço demais ali é acho que tem espaço demais ali mas tudo bem aqui olha perguntei se o processo está vivo está vivo e esse processo esse aqui é um problema porque é um processo que ele vai ficar vivo eternamente não tem nenhum jeito aqui que eu tenha colocado de dizer olha se você receber tal mensagem você tem que matar o processo mas enfim esse vídeo acabou ficando mais longo o carlo diz que a leitura leva 13 minutos em algum lugar tem uma estimativa 13 minutos de fato somente a leitura se você já souber é 13 minutos mas você é uma coisa que eu defendo certas coisas só são úteis se você parar e for lá mesmo este vídeo aqui só tem utilidade se você for parar eu só estou meio que orientando como você deve fazer isso vai lá copia o código e testa copia o código e testa copia o código e testa tenta entender o código então a gente só viu aqui como manter o processo vivo não viu a questão do estado não viu então o que eu vou fazer aqui para terminar esse vídeo é somente mostrar o seguinte se por acaso a mensagem for by eu não não quero que ele continue recebendo mensagens quero que ele morra coitado né ah não eu deveria ter ali eu tenho que ir aqui no edit add file vou chamar de carlov3.ex e se a mensagem for by ele vai morrer pronto aí o que é que eu faço vou lá no carlov3 copio colo aí eu faço a mesma coisa que já deve estar até aqui é tá aqui mas é mais fácil eu pegar aqui inicio o processo que é o spawn pergunto se ele tá vivo tá vivo mando a mensagem mensagem oi pergunto se ele tá vivo agora eu vou mandar a mensagem by eu pergunto se ele tá vivo e não tá mais vivo se eu tentar mandar uma mensagem oi ou mesmo uma mensagem by ele não retorna nada é interessante que ele não dá erro mas ele não retorna nada isso é o comportamento padrão é um PID válido mas de um processo que tá morto a mensagem não não dá erro simplesmente de retorna a própria mensagem é um jeito de você saber que tem problema então é isso pessoal esse texto aqui do Carlos Gilmar não sei se é Gilmar ou Gilmar tá bem interessante eu vou deixar aqui no link na descrição o link para o texto do Carlo e para esse códigozinho que eu escrevi aqui que eu deixei lá no GIST certo? e aí vocês não precisam nem vocês simplesmente pegam lá copiam e colam colam e fazem isso eu acho que eu tenho outro vídeo aqui sobre processos mas esse é um texto que eu realmente gostei talvez se for de interesse de vocês eu faço a segunda parte é só escrever aí nos comentários que eu faço a segunda parte deixa eu só ver aqui não tô mostrando pra vocês mas é a parte de ah, de estado a partir de Hold the State eu continuo pra vocês a todos e a todas e a todos até o próximo vídeo